Então, fala aí, galerinha, do PFXile, mais um videozinho aí trazendo pra vocês, dessa vez aí trazendo uma atualizaçãozinha aí pra vocês relacionadas a o não... Não vai haver um manifesto em relação ao PFXile 3.21, que ainda tem uma data pra ser anunciado, um nome pra ser anunciado e etc, e área, e área, e área, tá? Mas a gente já deixa bem claro o porquê que eles não vão querer lançar o manifesto, tá? Lembrando que manifesto não é patch notes. Patch notes vai sair ainda, porque sem patch notes a gente não sabe o que vai acontecer com o jogo, tá? Mas ela explica aqui certinho, tá? Então algumas pessoas aceitaram bem, outras pessoas não aceitaram bem, mas ela tá falando aqui o porquê e a razão de não ter um manifesto, tá? Pra quem não sabe o que é um manifesto, manifesto é uma declaração do que eles atingiram, do que eles querem atingir, o que eles querem modificar durante o jogo, tá? E aí a gente vai fazer uma lida e depois faço uma consideração final ali pra vocês, tudo bem? Então ele fala ali, né, que já tá chegando bem próximo da época deles anunciarem a 3.21, e eles querem falar que dessa vez eles não vão lançar o manifesto, tá? Ele fala assim que o manifesto é uma ótima forma de você comunicar certo tipo de conteúdo, tá? Só que quando eles querem trabalhar aí num sistema particular, tá? Que vai ser explicado fora desse sistema normal que eles têm. Então eles querem explicar o manifesto na live stream deles, que vai ser aí marcado um dia ainda, tá bom? Isso aí vai dar um tempinho também pra eles poderem ganhar alguns feedbacks e saírem ali pra frente fazendo algumas modificações, tá? Eles falaram que ao longo dos anos, né, ele fala que pra algum tipo de conteúdo sim, o manifesto é necessário. Pra outro tipo de conteúdo o manifesto mais atrapalha do que ajuda, tá bom? Porque ele precisa aí, né, de um contexto pra eles poderem explicar o porquê de determinadas modificações. Então uma live stream, né, vai ser a melhor coisa pra eles poderem fazer isso daí, tá? E ele fala assim que algumas vezes o manifesto parece mais um patch notes do que realmente o patch notes em si. E muitas das coisas que saem no manifesto já vai estar no patch notes mesmo. Então a gente pode estar esperando alguma coisa aqui então, beleza? Então ele fala que ele vai dar ali, né, vai explicar todas as coisas aí na live stream. E depois ainda sai um patch notes pra gente poder tá dando uma olhada, tá? Ele já falou pra você não se preocupar que não vai ter muitas modificações, não vai ter mudanças assustadoras, tá? Em relação a 3.21, tá? Da 3.20 pra 3.21 e que a gente vai poder deixar com muitas builds aí possíveis, tá? Em vez de você trabalhar todos os sistemas aí e acabar atrapalhando tudo, tá bom? Ele fala que vai ter alguns nerfs na 3.21, mas não vai ser uma festas de nerf, tá? Adeus. É, como é que é? Impendentum, adeus. Não, brincadeira, não sabe. Vocês só vão saber na hora, tá bom? E aí eles falam. Então, assim gente, tá? Conversa vai com a TLDR pra vocês. Não vai lançar o manifesto porque nesse momento agora não há necessidade de lançar o manifesto. Eles vão falar das modificações na live stream e depois vem o patch notes pra gente poder tá dando uma olhada, tá? E aí ficam as minhas considerações aqui hipotéticas, tá? Minhas hipóteses, o meu achismo, tá? Se não vai sair um manifesto, quer dizer que as modificações que ocorreram da 3.20 pra 3.21 foram boas. Quais modificações? Tiraram o Loot Goblin, reformularam a Arcanemesis, mudaram as formas de como que a Curse funciona, tirando aquela porcentagem negativa de boss e deixando seu potencial total dentro de boss. Modificações nas gemas. E teve mais alguma coisa que modificou lá que eu não lembro. Então, assim, as modificações de maneira geral vão continuar. Eu acho que, mecanicamente falando, o Perfect Exile a 3.20 L tá ok. Não tá ruim, não. Tá muito bom. Muito melhor do que foi a 3.19, tá? Mas agora a gente vai ter que esperar aí pra ver o que vai acontecer, tá bom? Então esse aí é meu achismo. Eu acho que, mecanicamente, o jogo não vai ser alterado muito, o que é uma coisa muito boa, tá bom? E aí agora o resto é só esperar pra gente ver o que vai acontecer daí pra frente, tá bom? Então 3.21 sem manifesto, data da próxima liga a ser anunciada e depois isso aí vem Pet Notes. Muito obrigado, gente. E até a próxima. Falou!